Qual foi a última vez que o seu time foi líder do Brasileirão Série A? Pra começar, o América. O América nunca esteve na liderança do Brasileirão Série A. Outro que também nunca esteve no topo da tabela é o Cuiabá. Já o Goiás foi líder pela última vez na primeira rodada do campeonato de 2004. O Coxa na sétima rodada de 2013. O Cruzeiro na última rodada do Brasileirão de 2014. Já o Bahia foi líder do Brasileirão pela última vez em 2017, primeira rodada. Já o Grêmio foi líder pela última vez também em 2017, mas na segunda rodada. O Vascão foi o número 1 em 2020, quarta rodada. O Inter também em 2020, 36ª rodada, faltou pouco pro título. E o Flamengo foi o campeão daquele ano. E a última vez também que ele foi líder do Brasileirão. Fortaleza, quarta rodada de 2021. Furacão, quinta rodada desse mesmo campeonato. O Bracantino foi líder da nona rodada de 2021. O Galo foi o campeão desse ano, 38ª rodada. Tricolão Paulista, primeira rodada de 2022. Santos, terceira rodada desse mesmo campeonato. Corinthians, nona rodada também de 2022. Palmeiras, 38ª rodada, foi o campeão. Já chegando em 2023, o Fluminense foi líder na segunda rodada. O Patafogo é o atual líder da competição, mas antes disso ele tinha sido líder em 2013. Escola de platforms, 3ª rodada, foi o quechan por Q&A. Acontece 1if 2008, foi o B2ºC.